Fala galera, Vick na área, beleza? Hoje estou trazendo algumas novidades bem legais que estarão chegando ao Flight Simulator 2020 Então já senta o dedo no like e vem comigo que o vídeo está bem legal Começando então com as novidades do Boeing 757 da Bluebird Simulation Eles divulgaram um vídeo em seu canal no YouTube, na verdade foram dois Um mostrando uma decolagem do aeroporto de Fort Lauderdale Para mostrar a movimentação da asa e do winglet do 757 Bem como o funcionamento dos flaps Já no outro vídeo eles divulgaram um pouso em Paris No aeroporto Charles de Gaulle Em condições IFR de baixa visibilidade Para mostrar o funcionamento do Autoland Ali pudemos ver as texturas e o funcionamento dos instrumentos Mas lembrando que tudo isso ainda não é a versão final É uma versão em desenvolvimento O 757 virá inicialmente apenas com a versão de passageiro Em suas variantes 200 e 300 Cada um disponível com os motores Pratt & Whitney e Rolls Royce E cada um com ou sem winglet Na página deles no Facebook eles também divulgaram mais fotos E confirmaram que o 757 também chegará ao Xbox O 757 da Bluebird Simulation será uma aeronave totalmente simulada E que deve chegar até o terceiro trimestre do ano que vem A FS Realist que recentemente divulgou em seu canal no YouTube Um vídeo com a nova atualização 2.1 Que chegará em breve Que vai permitir ter uma perspectiva nova e imersiva no Flight Simulator Vai ser possível agora explorar o ambiente em primeira pessoa Permitindo até o embarque na aeronave pelas escadas Jetway ou fazer o checklist de pré-voo Tudo isso com efeitos de som de caminhada ou corrida Vai ser um recurso bem legal galera Para quem gosta também de fazer aqueles vídeos cinematográficos Assim que eu tiver a versão beta Eu trago o review para vocês A desenvolvedora Miltech Anunciou o desenvolvimento da aeronave MV22 Osprey Em parceria com a Miriade Que já desenvolveu a aeronave Pro Flight Simulator 10 e Prepare 3D Para quem não conhece o Osprey É uma aeronave militar Turbo hélice e turbo eixo Multifunção capaz de pousos e decolagens na vertical Usada principalmente pelas forças armadas dos Estados Unidos Esse avião tem uma aparência única Seus motores e hélices basculantes montados Nas extremidades das asas Que por sinal é bem grande galera Eu estou colocando um vídeo real da aeronave Para vocês terem uma ideia de como é impressionante A Miltech Simulations promete trazer um modelo altamente detalhado A aeronave contará com modelos externos e internos de alta qualidade Fabricados com base no manual da aeronave e no material de referência A aeronave também contará com uma autêntica iluminação noturna Interna e externa Incluindo as icônicas luzes da ponta das hélices E várias animações incluindo as portas Rampo da aeronave Dobra das hélices E da asa Como também uma dinâmica realística de voo VTOL e STOL Sobre os sistemas da aeronave Não foi confirmado se será nível de estudo Mas eu acredito que não Apenas alguns sistemas principais Deverão estar presentes O M22 Osprey Chega agora em novembro Primeiro para o PC Tanto na loja da Orb-X quanto no Marketplace do Flight Simulator E depois com a correção do OSM Após o SIM UPDATE 12 Eles confirmaram que chegará ao Xbox E pela primeira vez aqui no canal Estou trazendo informações do KC-10 e suas variantes Que está sendo desenvolvido pela Aerodynamics A equipe de desenvolvimento é formada por tripulação real do KC-10 Que é a versão militar do DC-10 E hoje a equipe é formada por dois pilotos Três engenheiros E dois operadores da torre de abastecimento Então podemos esperar uma aeronave com modelo de voo e som Muito conduzente com o real Inclusive a própria equipe da Aerodynamics Informou que o KC-10 e variantes Será a mais real e detalhada que qualquer simulador já teve A aeronave será totalmente simulada Incluindo seus sistemas hidráulico, pneumático e elétrico Eles informaram também No lançamento haverá uma documentação muito extensa E vários tutoriais Tanto da operação normal quanto anormal A aeronave virá também com o EFB, o tablet Com recursos de gerenciamento de serviços do solo Checklist, integração com o Navigraph e Simbrief A primeira versão que chegará será a versão militar O KC-10 Já que conforme eu disse Algumas pessoas do time são operadores reais da aeronave Depois chegará a versão cargueira Seguida pela versão civil O DC-10-30 E por último a versão tanker de combate a incêndio E nessa versão será possível jogar o retardante de fogo Conforme vocês estão vendo nas fotos E galera, tudo isso será grátis Ai que delícia Isso mesmo, free, de graça E como todos da equipe são voluntários Não há qualquer data oficial de lançamento Com relação ao Xbox Eles divulgaram que não há planos ainda Mas com a chegada da correção do OSM E depois o lançamento das aeronaves da PMDG para o Xbox Quem sabe eles resolvam trazer também Essas foram as novidades que eu queria trazer para vocês Se gostou do vídeo Não esquece do like Se gostou muito Considere apoiar o canal com o botão de valeu Está logo aí abaixo Ou tornando-se membro a partir de R$2,99 Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau